Música 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 Essa aqui é a gente que vai ser five gripletos se preparando com a universidade. Essa aqui vai se dar uma briga. Essa aqui vai se dar uma briga. Essa aqui vai fazer uma briga. Aqui vai se dar uma briga. O que vocês verem se dar uma briga? Você pode falar que eu estou fazendo as briga. Você, eu estou fazendo as briga. Vamos lá... Não. Não. Não? Não. Não! Não é o amor... Não, amor, amor! E o amor... Não é o amor! Vamos lá, amor! Vamos lá! Não, amor... Como ele sabe o seu próprio? Não é o que? Olha, não é o que? eu falo aqui. Eu falo aqui. Eu falo aqui. O que assim ela quer dizer? O que assim você quer dizer? O que vocês acharão do que os節�ários? O que vocês acharão? Não Moisés? Ainda com a diferente os burras. A diferente os burras tem. Não gordoорт profundo... O que vocês acham eles queилиm? Vocês acham os burras? Nós botanham os burras? Não. Não temos nada? Não, 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 não. Não tem um arbeiten que eu queria chegar Amém Você vai normalmente Você FImayorau Vocêker esses 2010 nossas linhas Você deveria chegar em uma grande raça O que você poderia falar Ser algo é claro Você droga月1台 O que você não beneficia? Você точно pode É algo muito Se for unidade Não, não. Uso, uma casa já é muito grande. Agora, amor? Aí o teu pai quem está lá. Veja só que tu tiras lá. Agora, amor? Não, amor, só porque você falou isso aqui. Não, amor? Não, amor, só porque você não vai o que é isso. Não, amor. O meu pai não vai o cara. E aí não, não é, não é! Não, não é, não é! Por que você faz isso? Por que você faz isso? Tem uma coisa que eu faço. Tem uma coisa que eu faço uma coisa. Tem uma coisa que eu faço? Nando, eu falo. Agora, eu estou falando! Você é uma coisa que eu faço, se fico com a casa. Eu vou fazer isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está falando aqui. Não, não, não. Não, 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 não. E aí E aí E aí Ah, oxigênio! Não dá nada! Não dá nada! Paca, não dá nada! 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 Pesimila! 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 Amém! 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 Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Não. Pois é que se vê na natureza, que se vê na natureza, ele não deve ter ninguém... Pois é que se vê no material, ele não deve ter ninguém. Minha ideia é um mundo querendo que ele não deve ter dinheiro, ele não deve ter mais que ele não deve ter dinheiro. Ah, não. Não. Não, não, não. Não. Alguém não seja o palmaque, não é. Ah, assim. Então o palmaque é a palmaque, é a palmaque. Tem que fazer isso. A mim, a mim, a mim. A mãe, ela fornece. A mãe, ela fornece a mãe. Me dá pra mim, mas sem nada. Para que eu não fazemos nada, para que eu não faça o brinquedo, para que eu não faça. Para que ela pense que não faça a tudo. Com licença por Independence, não se faça o Papa. Camara! Camara, a gente não faz um pouco agora. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Não, não. Não. Não, 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 não.